Atacar com consciência e se manter seguro defensivamente. Esse é o lema do Corinthians para vencer o colo-colo por dois gols de diferença e se classificar para as quartas de final da Copa Libertadores. Não, nós jamais vamos deixar de fazer aquilo que está dentro do nosso histórico vitorioso, né? É um time que sabe ficar com a bola, mas em alguns momentos nós vamos tentar encontrar o equilíbrio entre verticalidade e manutenção da posse de bola para poder respirar também. Nós temos que ter inteligência para jogar o jogo, não adianta a gente querer pressionar 90 minutos que a gente não vai ter força para segurar isso. Então, é importante que a gente tenha essa caracterização de variar esse tipo de cenário. O técnico Osmar Lóz ainda não sabe se poderá contar com Cássio, que se recupera de dores no quadril. Suspenso, Gabriel dá lugar a Ralf e Romero retorna ao time titular. Já para o colo-colo, essa é uma partida histórica. Desde 1997, o time não avança às quartas de final da Libertadores. Essa é a partida internacional mais importante da história do clube, nos últimos 20 anos. Sabemos da responsabilidade que temos e do sonho de seguir avançando nesse torneio.